ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No João Lúcio, criminosos invadem hospital no dia de pagamento dos terceirizados. Uma funcionária é suspeita de participação no crime. Movimento intenso nas saídas da cidade neste feriadão prolongado no Porto da Ciaza, a fila chega a mais de 2 quilômetros. Mesmo com a suspensão do uso do farol baixo, Polícia Rodoviária Federal pede que os motoristas cumpram a lei. O órgão diz que ainda não foi notificado da decisão judicial. Bancários do Amazonas podem entrar em greve nesta terça-feira. No esporte, Manaus recebe a etapa do Brasileiro de Tiro Prático. E ainda, a Seleção Brasileira faz primeiro treino para a partida desta terça contra a Colômbia na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, boa noite para você. E na manhã de hoje teve torcedor que não arredou o pé do hotel onde a Seleção Olímpica Brasileira está hospedada na zona centro-sul de Manaus. O movimento por aqui até que estava tranquilo no início da manhã. E o clima de hoje foi atípico em pleno verão amazônico. O céu completamente nublado. Ana Paula e a família chegaram às seis da manhã. E sabe para quê? Minha expectativa é tirar uma foto com eles. Eu acho que consigo fazer de tudo. E aguardar que eles saem aqui para a gente tirar uma foto com eles, que eles possam vir até a gente também, né? E vamos esperar por isso. Apesar das longas horas de espera, nem sinal da seleção, apenas a comissão técnica mesmo. Os torcedores vibravam toda vez que a porta do hotel abria. Com muito orgulho, com muito amor. E olha só quem veio de novo para cá, o Manuel. O torcedor esteve aqui ontem à tarde e foi entrevistado pela nossa equipe. E disse que vai fazer de tudo para entregar este desenho do Neymar ao lado do filho. Espero conseguir. Eu só vou sair daqui quando eu conseguir tirar essa foto. Se eu não tirar aqui, eu vou no aeroporto. Eu tenho que entregar esse desenho. Durante toda a tarde, eles ficaram em frente ao hotel, debaixo de um sol forte. A gente vai ficar aqui, debaixo de sol e chuva, até eles aparecerem. Tem jeito, né? Tem jeito. Vai ficar aqui, só arreda quando eles saírem daí de dentro. Tafarel, sempre gentil, foi quem tirou fotos, deu autógrafos, com aquele sorriso no rosto. A torcida fez as pazes de vez com a seleção. Muitas pessoas estavam criticando a seleção, né? Aí isso deu um ânimo, deu uma moral. Os torcedores queriam ver de perto os jogadores da seleção. Era uma oportunidade única, a saída para o treino. E assim foi. Eles gritavam os nomes dos jogadores um a um. E do técnico, o queridinho da torcida. Mas quando o Neymar apareceu, aí eles foram à loucura. No entorno da arena, a movimentação começou bem cedo. Ainda eram quatro da tarde e já tinha torcedor na fila, aguardando a abertura dos portões. Bem, a gente segue falando de seleção, porque neste momento acontece o primeiro treino do Brasil em solo manauense. Nós vamos agora ao vivo para a Arena da Amazônia, conversar com o repórter Walter Frota, que já está aí pronto para dar informação. Walter, boa tarde para você. Um quase boa noite, que a gente já está chegando aí próximo de seis horas, né? É isso mesmo, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal em Tempo. Nesse sábado, de muita festa, né? Aqui na Arena da Amazônia, as pessoas chegaram cedo para ver a seleção brasileira. Nesse momento muito especial em que a seleção está vivendo, né? Aqui na Arena da Amazônia, foram abertos, foram permitidos 15 mil pessoas para acompanhar o treino, que fizeram a troca por alimentos não perecíveis. Esse foi o ingresso para que as pessoas pudessem ter acesso aqui e acompanhar a seleção bem de pertinho. E olha só o calor humano que a seleção brasileira está recebendo aqui, de boas-vindas, aqui em Manaus. Lembrando que essa seleção está sendo assumida pelo técnico Tite, que assumiu no último jogo contra a Venezuela. O Brasil ganhou por 3 a 0 e agora contra a Colômbia, na próxima quarta-feira aqui em Manaus, vai fazer a sua primeira participação em solo brasileiro. Por isso, também é importante que o Tite, junto com todo o elenco aqui da seleção brasileira, possa fazer uma participação bem positiva para trazer bons resultados. Está aí, você acompanha aqui as imagens do treino que está acontecendo aqui na Arena da Amazônia. E ali, Neymar, com a bola nas mãos, ali no pé, né? Estão fazendo uma jogada ensaiada, aqui junto com todo o trio de atacantes da seleção brasileira. Ó, Priscila, você que acompanha aqui o jornal e as pessoas em casa, aqui em Manaus, sempre deu muita sorte para a seleção brasileira. E agora, nós temos aqui a oportunidade também de mostrar para você de casa uma musiquinha que vai embalar a seleção brasileira a partir de agora, a partir deste jogo de quarta-feira, aqui na Arena da Amazônia. Vou chamar aqui o Júnior Rodrigues, que é um dos sambistas aqui de Manaus, junto também aqui com a Mauri, lá do Rio de Janeiro, estão aqui para difundir aí essa música, que é a letra do Jorge Aragão e que, claro, vai embalar a seleção brasileira. Boa tarde para vocês. Pois é, essa é a motivação que ele vai fazer, essa ação aqui na terça-feira, no dia do jogo, e todo o torcedor que adentrar a Arena vai ter acesso a uma letra de uma versão adaptada da música Vou Fechejar, do Jorge Aragão. E a gente já está ensaiando ele com a rapaziada aí. E é começar com o pé direito para ter uma boa participação do Brasil. Com o pé direito e botar eles para dançar miudinho no samba brasileiro. O Brasil vai dar um show tanto no futebol quanto no samba. Vamos ver então toda a torcida de Manaus junto com o samba. Pode chegar aqui, pessoal. Vamos lá, vamos animar. Então, está aí, ó. A turma aqui de Manaus mostrando que Manaus começa com o pé direito. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada. Esse foi o Walter Frota, direto da Arena da Amazônia. Criminosos invadiram e tentaram assaltar o Hospital João Lúcio na Zona Leste. Era dia de pagamento dos terceirizados. Uma funcionária é suspeita de envolvimento no crime. Por volta das seis da noite desta sexta-feira, dois homens ainda não identificados entraram no Hospital João Lúcio no Coroado, Zona Leste da cidade. Eles tentaram assaltar uma empresa terceirizada em serviços gerais que estava efetuando o pagamento dos funcionários no local. A dupla começou a andar pelo hospital tentando encontrar a sala onde o pagamento estava sendo feito. De acordo com a polícia e testemunhas, uma mulher identificada como Daiane, que trabalha na empresa como serviços gerais, foi a suspeita de ter ajudado os assaltantes a entrar no hospital. O informante da situação do pagamento era ruim. Até que mais cedo ela estava agoniada por causa do horário. Uma testemunha viu como aconteceu e reclama da falta de segurança do hospital. Eu vi na hora que eles entraram, porque, assim, sem segurança, para a gente ter uma ideia no hospital que tem segurança, mas eles não estavam na hora. Eles entraram para roubar o pessoal que era o dia do pagamento, segundo o Estébio Fulano e dentro. Então, aí, vocês ficaram à mercê também, quando vocês ficaram preocupados? É, no caso, porque eles saíram correndo, creio eu, pela parte de cima. Aí, nunca se sabe quando se pode ter um tiroteio, a gente fica à mercê, no caso. O hospital já é precário, não tem segurança. Segundo a ROCAM, as câmeras de segurança foram verificadas e foi possível perceber quando a funcionária teria feito sinal para os suspeitos entrarem. A mulher foi encaminhada ao nono DIP para prestar depoimento e os suspeitos ainda não foram localizados. A polícia informou que a suspeita foi liberada por não ter flagrante, mas pode ser presa novamente. Daiane era funcionária de uma empresa terceirizada ao João Lúcio e trabalhava como auxiliar de serviços gerais há dois meses. Ainda, de acordo com a polícia, um quarto integrante do grupo se passou por paciente e teria sido o mentor do assalto. Com o feriado prolongado, muitos manauenses já deixaram a cidade nesse sábado. No porto da Seasa, a fila de espera para pegar a balsa chegou a mais de dois quilômetros. Liliane chegou no porto da Seasa às sete horas da manhã. Depois de quatro horas, ela ainda estava na metade da fila. Deveria ter mais lancha para que o povo pudesse ir e vir com maior tranquilidade, porque é muito ruim ficar esperando tanto tempo. A fila, desde cedo, estava desse jeito. Eram mais de dois quilômetros. Mas, apesar disso, muita gente preferiu esperar para poder aproveitar o feriadão. Aproveitar o feriadão para sair de Manaus, visitar os parentes, ver o nosso terreno. Com a grande movimentação, a Polícia Rodoviária Federal redobrou as fiscalizações. E mesmo com a suspensão dos faróis nas rodovias, na BR 319, a PRF ainda está pedindo que os motoristas liguem o farol baixo. Em todas as BRs do Brasil, continua a fiscalização com relação ao farol baixo durante o dia. Tanto aqui na 174, quanto na 319, continua sim a fiscalização. Mas vocês já foram notificados ou não? Oficialmente ainda não, por isso nós vamos continuar normalmente. Mas o que pode confundir é que na M010 não está sendo obrigatório o farol. As multas para os motoristas que andam com os faróis desligados nas rodovias foram suspensas pela Justiça Federal em Brasília. A partir de agora, as multas só voltam a ser aplicadas quando as estradas forem sinalizadas. Mas isso só vale para a M010, porque o Detran já suspendeu. As votações que foram feitas antes da suspensão, elas são válidas. Agora, se for depois, essas assim, elas serão eliminadas, no caso. Diferente da SEASA, aqui na Barreira estava tranquilo. Mas a expectativa é que ainda hoje passem por aqui até 8 mil pessoas. Aproveitar um feriado desse não é para todo mês. Já na rodoviária, as filas para comprar passagens estavam lotadas e os passageiros ficaram impacientes. Quando é um feriado, é sustumido. Quer dizer, o dia normal até que a capacidade dá para ser feita, mas no feriado ela não aceita o tanto da nossa população que nós temos aqui, né? Estão querendo dar uma curtida com o negócio que está difícil aqui na fila. Só na manhã de hoje foi preciso que seis ônibus extras saíssem daqui e o destino mais procurado é Manacapuru. Não vai ter aula para ele também, né? Aproveitar para ele se divertir lá, para os primos dele. A expectativa é que 15 mil passageiros saiam aqui da rodoviária até quarta-feira para 15 municípios do estado. E agora à tarde, a assessoria da Polícia Rodoviária Federal informou que o órgão já foi notificado da mudança na lei e que as multas serão suspensas. Em instantes, Manaus recebe a etapa do brasileiro de tiro prático e ainda bancários do Amazonas podem entrar em greve nesta terça-feira. Os detalhes daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL